Música Pessoal, o meu programa já vai começar. Vem acompanhar comigo! Oi pessoal, começa agora mais um programa Bia Top Team, o programa mais top de todo o Brasil. Se liga no que vem por aí! Música Oi Ana Clara, tudo bem? Tudo! O que você está achando do Let's Go Tetraga ou Luiz? Ah, eu acho uma experiência perfeita, porque ele é um fofo e é meu sonho conhecer ele. Quanto tempo você é, Marisa? Ah, já faz um bom tempo, uns oito meses. Bom tempo mesmo! Manda um recadinho pro Luiz. É, Luiz, você é muito importante pra mim. Eu amo muito você, eu espero que essa experiência seja tão importante pra mim quanto vai ser pra você. Eu amo muito você, um beijo! Oi, Carol, tudo bem? Tudo jóia! A gente está aqui no Let's Go, né? O que você está achando de o Luiz ir pra cá? Ah, eu estou amando, sério, eu estou ali pra ver ele. Deixa um recadinho pro Luiz. Luiz, você é um lindo, eu te amo muito, um beijo, eu estou muito ansiosa pra te ver. Oi, Bruna, tudo bem? Tudo ótimo. O que você está achando do Let's Go, o Tetraga ou o Luiz? Ah, está sendo uma experiência ótima. Tomando um recadinho pro Luiz. Luiz, eu achei muito e te conhecer foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que você está achando do Let's Go, o Tetraga ou 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 o Tetraga. Oi, Duda, tudo bem? Tudo. Gosta do Luiz? Gosto muito. O que você está achando do Let's Go, o Tetraga ou o Luiz? Ah, eu estou achando muito bacana, vai ser muito bom. Quanto tempo você ama a Luiz? Ah, mais ou menos desde o ano passado. Manda um recadinho pro Luiz. Luiz, eu te amo muito e vai ser muito bom te ver. Música de Abertura A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL